Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo dia 22 de setembro de 2020. Vamos trabalhar aqui com a disciplina de Redes de Computadores 2, curso que a gente tem para a internet e UTF-PR Campus Guarapava, Paraná. Neste vídeo nós prosseguimos aqui com o assunto servidores e-mail. Nos últimos vídeos trabalhamos aqui com o protocolo SMTP, agora vamos trabalhar com outros protocolos. Tem uma topologia pré-configurada, vamos configurar o domínio empresa.org ainda, não no momento, como DNS, mas sim como serviço de e-mail. E o servidor de e-mail nós faremos alguns testes aqui de enviar e receber e-mails de um usuário. Então aqui eu tenho os dispositivos já pré-configurados na camada 3 e vamos fazer a seguinte configuração. Teremos aqui um servidor de e-mail. que sem auxílio do servidor de DNS, nós vamos criar uma caixa de e-mail, um usuário de e-mail, na verdade, com o nome de Alice. Obviamente porque nós utilizaremos um outro usuário de e-mail também chamado Bob. e Alice será e-mail alice.empresa.org Muito bem. Para enviar os e-mails, nós vamos usar a máquina desktop, com a ferramenta Mozilla Thunderbird. Nós vamos enviar e-mails por SMTP e nós vamos fazer download por e-mails com algum protocolo. Nós temos duas opções ali para fazer download. Ok, para fazer essa configuração, nós vamos primeiro mandar um e-mail de Alice para ela mesma. Vamos ver como que nós fazemos essa configuração. Aqui no servidor de e-mail, eu vou remover aqui a configuração padrão dele que ele vem na instalação e vou criar um novo arquivo. Vou criar um novo main.cf Vou colocar aqui o myhostname igual a mail.empresa.org Lembrando que esse domínio aqui não está no servidor de Ness. A gente vai olhar aqui o servidor de Ness. Ele não tem nem entrada de zona. Olha só, ele está vazia. Entrada de zona, somente os comentários. E aqui vou adicionar aqui o mydestination já contando que empresa.org é o domínio desse servidor de e-mail. Vale mostrar também que esse servidor de e-mail também não tem nenhum mapeamento ali com o servidor de Ness. Ok. Vamos verificar aqui como ficou. Postfix main.cf Vamos reiniciar o postfix. Reiniciando o postfix. Vamos ver os serviços disponíveis aqui no servidor de e-mail. Nós temos a porta 25 aberta para SMTP. Temos a 143 e a 110. A gente vai precisar fazer download de e-mails por uma dessas duas aqui. Vamos ver na sequência. Ok. Para adicionar uma caixa de correio para Alice eu vou fazer o seguinte. Vejam que a gente tem aqui os usuários do ambiente. Nós temos aqui desde o root até o estudante. Postfix. Temos aqui usuários relacionados aos aplicativos que estão instalados. mas os usuários que eu tenho de fato aqui com o diretório do usuário é o root que tem o barra root e nós temos aqui o estudante que tem o barra home e o barra estudante. Então se eu verificar aqui o ls barra home eu tenho a pasta do usuário estudante. Vou adicionar um novo usuário ddduseralice e vamos colocar aqui uma senha para ela diferente do padrão que a gente usa 321alice 321alice errei a senha vou tentar de novo então 321alice 321alice passou só confirmo aqui o usuário se eu verificar aqui no barra home vocês vão ver que tem uma pasta para alice já foi criada automaticamente e o getend.passwd vai retornar aqui o último usuário ddd1001 usuário da alice então nós já temos aqui um usuário alice que pode enviar e receber e-mails vamos prosseguir aqui com a nossa configuração eu tenho aqui um desktop eu deixei para configurar no vídeo aqui o endereço IP vamos colocar o endereço IP do desktop só para mostrar que não estamos usando DNS então 222 endereço IP a máscara é 192 211.1.193 é o gateway vejam que eu não tenho nenhuma entrada do servidor DNS aqui então nós vamos tentar configurar o serviço de e-mail sem DNS vamos ver se é possível fazer isso então first name aqui vamos criar uma caixa de correio para alice nessa máquina alice arroba empresa .org password 321 alice e vou colocar aqui para continuar então aqui nós temos um problema não vai resolver esse domínio empresa .org porque a gente nem tem um servidor DNS configurado nem mesmo o servidor DNS que estivesse configurado iria responder por esse domínio e somente se respondesse pelo domínio eu conseguiria encontrar a máquina que resolveria armazenar a caixa de correio da alice eu vou clicar stop aqui clicar duas vezes aqui ele para parou ao invés de colocar aqui veja que ele tenta buscar por um nome padrão imap com protocolo imap smtp com protocolo smtp tem a porta aqui também que ele tenta configurar nós vamos fazer a configuração básica do e-mail da alice usando o endereço IP o endereço IP do servidor de e-mail 201.1.143 para enviar e-mails e para receber e-mails também 201.1.1.143 opa aqui deu erro está errado 211.1.1.143 e aqui 211.1.1.143 veja que eu estou forçando essa configuração o Thunderbird não está pegando essa configuração de maneira de jeito padrão aqui e aqui ele conseguiu mapear com o pop porta 110 e smtp porta 25 com o endereço IP muito bem acho que eu posso testar a configuração agora testei funcionou beleza agora ele permite eu criar essa conta posso criar a conta aqui ele me dá um aviso aqui cuidado que você não está usando comunicação criptografada não tem problema a gente não estamos aqui eu marco que eu compreendo os riscos aqui e crio a conta não estamos preocupados por enquanto com criptografia a senha não deu certo disse que o meio dir falhou agora aqui nós temos uma coisa interessante ele não consegue eu posso até tentar mandar e-mail aqui por Alice pode até dar certo vamos fazer aqui um teste então Alice vamos mandar e-mail para ela mesma .org teste vamos enviar esse e-mail consegui mandar o e-mail para ela mesma mas ela não consegue baixar o e-mail nós temos algum problema aqui por quê? vejo que no servidor de e-mail eu vou conseguir baixar aqui o e-mail que veio para Alice naquele diretório var e-mail padrão ali do que o postfix armazena os e-mails mas agora eu preciso fazer download dos e-mails e esse e-mail ele está apenas armazenado em um arquivo ele não está associado a nenhum serviço de e-mail o serviço de e-mail que eu tenho rodando aqui no meu servidor é o seguinte eu tenho courier ou courier 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 é o servidor de e-mail que ele escuta na porta 143 e na porta 110 a gente viu que ele já configurou aqui na porta 110 então ele já está funcionando aqui já está funcionando aqui o pop aqui a gente já viu que aqui é a porta 110 pop porta 110 SMTP ele usa a porta 25 a gente já viu que isso já está funcionando mas quem está respondendo a porta 110 é esse serviço aqui é o courier beleza vamos fazer com que essa ferramenta aqui responda com aquele e-mail só que nós precisamos ver como que está a configuração desse serviço de e-mail dessa ferramenta então vamos ver aqui tem uma pasta aqui tem uma pasta e-tc courier pop 3d eu já sei que é pop então esse é o arquivo então tem o imap o autenticação chard compartilhado e tem o pop se eu verificar o pop 3d eu vou ver que tem um arquivo aqui cheio de configuração vamos limpar aqui os comentários vamos remover os comentários menos ver o que começa com comentário ou com linha em branco pode remover aqui que a gente já beleza agora eu tenho o arquivo de configuração do courier não preciso me preocupar com demais detalhes mas vejam que eu tenho aqui uma entrada uma variável aqui a última delas é meiodirpath igual a meiodir ele espera que a gente armazene os arquivos numa pasta chamada meiodir não que a gente guarde no barravar barra meio barra lice então não é nesse arquivo que ele quer que salve então vamos vamos mapear essa configuração com o postfix vamos fazer o mapeamento do postfix com o courier beleza como que eu faço isso eu vou lá editar o postfix não preciso modificar o courier a não ser que eu queira mudar aqui o nome da pasta mas não precisamos fazer isso vamos lá sem mexer nessa configuração vamos trabalhar somente com o postfix então vamos editar aqui só vou relembrar aqui às vezes eu confundo o nome da variável o postconf me ajuda a retornar essa informação então eu tenho aqui eu preciso do home mailbox é essa informação que eu vou colocar no servidor então postfix main.cf vou atribuir essa informação nova aqui home mailbox e eu quero que eu armazene no mesmo nome que está mapeado lá no outro arquivo que a gente verificou só que esse nome eu preciso obrigatoriamente colocar um barra senão o postfix vai entender que é para gravar todos os e-mails no mesmo arquivo e quando eu coloco um barra aqui o postfix entende que tem subdiretórios e tem que guardar um arquivo um e-mail por arquivo salvo essa configuração reinicio o postfix beleza acho que agora eu já consigo fazer com que a Alice lá consiga ao menos ler o e-mail ler o e-mail vamos ver aqui ela disse que a senha não deu certo vamos ver talvez eu tenha errada a senha lá também vamos configurar então posso vir aqui na configuração da Alice digitar a senha bom, aqui parece estar tudo certo senha, envio da senha não deu certo ah, óbvio eu tenho que criar essa pasta lá na máquina do servidor então vamos lá mais um probleminha aqui para resolver então cd barra home vou mudar para o usuário Alice antes s o menos Alice para ter permissão da Alice vejo que eu estou no diretório barra home barra Alice vou criar aqui um meio dir colocando o comandinho meio dir make meio dir como está mapeado no postfix no courier e agora eu tenho essa pasta aqui nessa pasta eu tenho subpastas tenho a pasta current new e tmp temporário então aqui estão os e-mails o e-mail novo vai cair no new e a hora que eu ler o e-mail ele vai cair no current então ele vai armazenar no e-mail corrente beleza criei o meio dir vamos ver agora se deu certo agora aqui do lado da Alice get e-mail ah beleza agora não deu erro agora a gente tem a configuração completa vamos mandar o e-mail de Alice para Alice então para Alice agora vou mandar o teste 2 o primeiro teste eu perdi aquele e-mail foi lá armazenando outro arquivo teste 2 enviei o arquivo teste 2 perfeito ele disse que enviou vamos conferir aqui ver se chegou o e-mail vamos no diretório new e vamos verificar olha só chegou como um arquivo apenas vamos mandar um teste 3 vocês vão ver que vai ter dois arquivos daí para a gente conferir então vamos mandar mais um arquivo aqui mais um e-mail um e-mail de Alice para Alice teste 3 teste 3 enviar a hora que eu conferir aqui no servidor teste 3 apareceram dois arquivos aqui beleza o e-mail de Alice para Alice está funcionando agora vamos fazer o mesmo procedimento para o Pop eu não mostrei uma coisa ainda a última coisa vamos ver se nós conseguimos baixar esses dois e-mails fazendo o download pelo protocolo Pop olha só tem os dois e-mails aqui o teste 2 e o teste 3 chegaram os dois e-mails muito bem agora vamos antes de fazer aqui um teste com o Bob vamos mandar um e-mail aqui pelo notebook vamos ver se funciona vamos fazer aqui o net 200 00 opa não é 200 acostumado 211 ponto 1.1 ponto 143 porta 25 hello mail from dois pontos fulano fulano arroba distante distante ponto com vejo que eu inventei um e-mail de origem aqui qualquer rcpt recipient to dois pontos alice alice arroba empresa ponto arg data agora vamos guardar os dados aqui ó subject test test 4 põe um ponto para finalizar o e-mail e agora posso fazer um download desse e-mail ver se ele chegou lá como se fosse um arquivo chegou aqui ó test 4 o from aqui não apareceu ninguém isso quer dizer que pode ter sido um spam nem o from e o to vem meio estranho esse e-mail no código fonte a gente pode ver o código fonte que havia o source a gente pode ver que foi de fulano para alice mas é que esse e-mail aqui foi forjado na linha de comando então não tem um formato padrão de e-mail ali ele acaba ocultando mas apareceu o teste 4 funcionou aqui no servidor postfix se eu quiser conferir ali com o usuário da alice ver se os e-mails estão lá maildir veja que eu tenho aqui o new ele está vazio agora mas o cur estão aqui os 3 e-mails lidos já por alice na sequência nós vamos fazer um teste de comunicação da alice com o bob obrigado pela atenção até lá